O número de veículos em circulação nas ruas vem aumentando e o de acidentes também. Para ajudar o país a criar uma cultura menos violenta no trânsito e estimular medidas educativas, como por exemplo ensinar as crianças a se comportarem nas avenidas, o Denatran premia iniciativas de educação no trânsito. É só dar uma volta pelas principais cidades do país para chegar a uma conclusão. Tem muitos veículos nas ruas. Os números também comprovam esta realidade. O país fechou o ano passado com quase 65 milhões de veículos em circulação. O aumento foi de 119% entre 2000 e 2010. E com mais veículos, o número de acidentes e mortes também aumenta. São 37 mil mortes por ano e 120 mil pessoas inválidas. O custo para o Sistema Único de Saúde é de R$ 34 bilhões por ano. O Brasil ocupa atualmente a quinta posição mundial em mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde, ficando atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. E de acordo com o IBGE, em alguns estados do país, o trânsito mata mais do que qualquer outro tipo de violência. Eu acho que precisa melhorar, as autoridades precisam realmente observar onde estão os problemas, os focos e realmente cuidar de alguma coisa que está errada. Comparando com países desenvolvidos, países europeus, realmente o trânsito brasileiro ainda está muito violento. Eu, na minha opinião, acho que se o motorista se preparar e ter educação, o nível de acidente vai diminuir muito. E para conscientizar o motorista e o pedestre, o Denatran abriu as inscrições para o 11º Prêmio de Educação no Trânsito. São 10 categorias. As inscrições vão de 5 de setembro a 21 de outubro no site www.denatran.gov.br. Já o envio dos projetos vai até o dia 28 de outubro, via correio, para a sede do Denatran, em Brasília. Podem participar estudantes de toda educação básica e superior, professores, organizações não governamentais e empresas privadas, jornalistas e o público em geral, a partir de 21 anos. O resultado será divulgado em 2 de dezembro. Os prêmios para os primeiros colocados chegam a 10 mil reais. Nós percebemos que a sociedade está participando cada vez mais. Os projetos estão cada vez mais complexos, com mais qualidade e quantidade de ações que são desenvolvidas em todos os municípios. Todo ano existe um acúmulo maior de municípios se inscrevendo, de ações que estão realmente sendo desenvolvidas em cada cidade. Nós percebemos que a própria população que já participa, a população educacional dentro das escolas, já modificou muito também o seu comportamento em relação ao trânsito. Além de auxiliar o governo na elaboração de políticas públicas, os projetos vencedores do 11º Prêmio de Educação para o Trânsito também vão ficar disponíveis para a sociedade em um banco de dados para pesquisas na área de educação de trânsito.